Não sacode a poeira, sacode a poeira Se a gente lembra só, lembra Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz em saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Do alguém que se deseja rever Saudade então que assim é ruim Eu tiro isso por mim Uma responsabilidade muito grande fazer o grande mito do Nordeste, da Luiz Gonzaga É um privilégio falar desse grande brasileiro É um prazer enorme cantar essas músicas E estar fazendo parte desse momento histórico Não só na minha vida, mas no teatro brasileiro Uma vez que eu faço esse espetágio com essas pessoas É incrível o poder que essas músicas têm E fazer a gente se emocionar E eu quero durante muito tempo estar levando essa mensagem do sertão Essa mensagem do Nordeste adiante do Brasil Eu toco sanfona por causa de Luiz Gonzaga Porque na verdade eu conheci primeiro Luiz Gonzaga Depois eu conheci a sanfona É um dos musicais que eu considero o musical mais brasileiro Que temos não só na sua temática Mas na sua formação Na forma de atuar, na forma de tocar Na forma de se fazer cenário Na forma de se fazer teatro Mas o baião tem o que que as outras danças não tem Foi quem quiser só dizer Hoje eu conto a atuação Vou dançar cantando o baião Eu já cantei no Pará Toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que ligo vem Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Que sou doido O baião E vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender Vamos prestar Cacarupapá 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 A gente tem a liberdade De improvisar De criar junto com os atores Os músicos ficam fazendo Esse trabalho Que eu prefiro chamar de brincadeira Porque é uma forma muito Livre e leve De se fazer mesmo Cacarupapá